Nos espetáculos há uma figura que organiza as coisas que se passam em palco. Chama-se o Contra-Regra. Aqui a regra é diferente. O podcast Contra-Regra é de conversa. Conversa entre pessoas que têm ideias diferentes, que têm percursos diferentes e que se encontram para falar determinados temas, em que horas estão de acordo, horas estão em desacordo. Conversamos para desorganizar preconceitos e para organizar ideias. O meu nome é Catarina Martins. Vou conversar com Francisca Van Dunen, magistrada jubilada, foi ministra da Justiça entre 2015 e 2022. Tivemos momentos de encontro na política, tivemos também momentos de desencontro. Muito obrigada por estar aqui nesta conversa. Fico muito feliz por isso. Eu é que agradeço, Catarina. Obrigada, eu é que agradeço. E já agora aproveito para desejar bom ano. Obrigada, bom ano, bom ano. Começamos da melhor forma. Começaram o ano com esta conversa e já bom ano a todos. Há medidas e há decisões que são tomadas, que muitas vezes são vistas pelos olhos do preconceito. Nós, quando combinamos esta conversa, falámos também das questões da infiltração das ideias da extrema-direita nas polícias, mas há outros debates que são infiltrados por ideias e há uma medida que foi muito importante durante a pandemia para proteger, que foi a libertação de recursos numa população prisional que é sobrenutada em Portugal. E que na altura no debate, houve um debate até muito sobre os perigos, cheios de fantasmas. Mas vai ser muito perigoso poder libertar recursos. Estamos a falar sempre de pequena criminalidade. Não estávamos a falar de criminalidade violenta. E foram, enfim, foram libertados mais de 2 mil recursos. Agora que o tempo já passou, agora que há dados, sabemos que a reincidência terá ficado cerca dos 2%. Uma reincidência abaixo da grande reincidência que, infelizmente, existe na pequena criminalidade. Foi uma medida bem sucedida. Já se sabia, na altura em que foi tomada a decisão, que não era perigoso, embora houvesse todos os fantasmas. Como é óbvio, na altura em que há proposta, em que essa medida é proposta, nós temos a percepção de que esse risco não existe. Mas, em qualquer caso, nós estávamos perante uma situação que era dilemática. Nós não tínhamos sobrelutação global ao nível das cadeias. Nós temos alguns espaços profundamente sobrelutados, que estão associados, de facto, a áreas em que há maior incidência de presos. E, portanto, os espaços prisionais dessas áreas, em algum sentido, estão, de facto, sobrelutados. Mas temos outro problema. É que a estrutura física dos estabelecimentos prisionais, em muitos casos, tem problemas de degradação. Degradação, de infiltrações, de umidade, etc. E, simultaneamente, nós temos uma população prisional, hoje, profundamente envelhecida. Dos 12 mil presos, 12 mil e tal presos que havia na altura, cerca de 700 tinham mais de 65 anos. E tínhamos pessoas com 90 anos. Então, tínhamos espaço de prisão. E, obviamente, essas pessoas estavam num estado de grande fragilidade. Ante eram idosos frágeis, para além de que é preciso ajuntar também a isso uma outra condição de fragilidade de saúde das populações prisionais em geral. Hoje, cerca de um em cada cinco presos, não é nosso, não é nosso a nível mundial, está preso por crimes relacionados com a droga, tráficos, consumo, às vezes crimes patrimoniais, furtos e outras pequenas coisas que têm, por base, as necessidades associadas aos consumos de droga, por exemplo, ou tráfico de droga. E muitas dessas populações vêm também de espaços socialmente desfavorecidos, em que não têm propriamente o médico de família, em que não têm o acompanhamento de saúde que têm muitos dos cidadãos da situação de diferenciação. E, portanto, essas pessoas têm, muitas vezes, patologias associadas que, naquele contexto, as tornam mais frágeis do que a população em geral. E, portanto, nós tínhamos que tomar medidas para proteger essas pessoas, que, sendo presos, tanto privados de liberdade, não estavam privados da sua dignidade. E o Estado tinha obrigações relativamente a essas pessoas e obrigações particulares. De onde? Quando nós fazemos a proposta, fazemos-la com segurança, porque aquilo que dizemos é, muito bem, nós vamos limitar-nos a libertar pessoas que tenham praticado crimes de baixa densidade. O que significa que não se coloca muito em causa, digamos, aquilo que é paz social. Portanto, que estaria, podia estar associada à circunstância de se libertar pessoas que tivessem praticado crimes graves, crimes indivíduos, crimes económico-financeiros, crimes dessa natureza. E, portanto, essa libertação permitiu o quê? Permitiu criar espaços nas cadeias que garantiram uma outra arrumação dos presos internamente. E permitiu também melhorar as condições no interior das cadeias e proteger melhor as pessoas que acabaram por lá ficar. Agora bem, esse processo teve, obviamente, foi, curiosamente, foi um processo em que não só as autoridades do espaço prisional, como as autoridades judiciárias, trabalharam em grande articulação e reagiram muito bem. No dia em que foi publicado o diploma, os tribunais trabalharam quase 24 horas para concretizar aquela medida. E, portanto, os serviços prisionais tiveram também que agir com grande rapidez para libertar as pessoas. E a maior parte destas pessoas, muitas das pessoas que foram libertas, estavam, obviamente, à espera da libertação. Havia nas prisões uma grande ansiedade relativamente a isso. As medidas desse tipo tinham sido tomadas por toda a Europa, já. Portanto, Portugal, de facto, continuava a resistir à tomada dessa medida. E nós temos uma característica particular nesse aspecto. É que nós tomamos a medida tarde, mas conseguimos, apesar de tudo, que não houvesse um morto no espaço prisional. Isso é o quê? Averbamos essa. E, paralelamente, as pessoas saíram, não se colocaram problemas em termos de... Houve, obviamente, uma primeira fase, algumas dificuldades de integração. E houve alguns problemas sociais, não é? Sociales, social. As pessoas que saíram e depois tinham problemas... As pessoas não estavam à espera ou que não tinham, de facto, tinham perdido os laços familiares. E, portanto, foi preciso de um trabalho... Problemas sociais, alguns mais complicados. Agora, não houve problemas criminais. Não houve problemas, de facto, de natureza criminal. Portanto, aquilo que nós temos de pessoas que voltaram a praticar crimes nesse contexto, as taxas são, de facto, muito baixas. Não tem nenhuma comparação com as taxas de reincidência normais. Portanto, uma das... Ou seja, uma das questões de não se estar agora, julgueu, a falar como se devia do sucesso que foi essa medida, é que, por um lado, ao não se falar do sucesso, deixa-se que os preconceitos iniciais contra a medida continuem no espaço público, como se fosse verdade que fosse ser um perigo. Ou seja, se agora não desmontamos, se agora não desmontamos, não estamos a desmontar esses fantasmas que têm de ser desmontados. Mas eu acho também que há lições dessa medida que são muito importantes, porque essa medida foi necessária também tendo em conta a situação das prisões. E, na verdade, a situação das prisões em Portugal é muito complicada. E é muito difícil, no espaço público, mudar-se o que se passa nas prisões, até do ponto de vista do investimento, se quiser. Ou seja, como o preconceito contra a população prisional, o não se perceber que mesmo quem é recluso, ainda que tenha cometido um crime, esteja com uma pena, não pode perder os seus direitos humanos, faz com que não se fale do que se passa dentro das prisões. E falar do que se passa dentro das prisões é importante, porque há uma situação muito grave nas prisões. das prisões em Portugal, e, aliás, com situações de falta de condições, como já disse, não é? De saúde, de sombridade, até básicas, situações de sobrepopulação, situações de agressão, de violência complicada, situações de falta de acesso à saúde, e situações de uma enorme opacidade, não se saber o que se passa quando acontece alguma coisa para se poder agir. É, sim, vamos lá ver. Eu percebo o que me diz relativamente à opacidade, percebo o que me diz relativamente às dificuldades do ponto de vista dos espaços, da idade dos espaços, e também daquilo que seria, das necessidades que haveria em termos de reabilitação de muitos dos espaços. Os espaços prisionais portugueses são, de facto, genericamente antigos, as cadeias na opacidade são muito poucas, e as condições no interior das prisões não são, para realmente, as condições das nossas casas. Sejamos claros. Pronto. Portanto, esse fator agravava e reforçava a necessidade de uma intervenção. Mas quando me diz que a circunstância de as coisas terem corrido bem, faz com que hoje não se fale desses problemas, eu, curiosamente, não tenho essa ideia. A ideia que eu tenho é que o que corre bem não é notícia. Ponto. Aquilo que se esperava, aquilo que esperavam as pessoas que se opunham a esta medida, era que, efetivamente, os presos e os reclusos e os reclusos viessem cá para fora e praticassem crimes. Para se reforçar a ideia de que o que é preciso é pôr essa gente na cadeia. Pronto. Os semelientes na cadeia. Porque há, de facto, essa ideia, nós temos ainda hoje, a ideia de que a única resposta para o crime, mesmo para o pequeno crime, é a cadeia. É um erro. Porque nós, em Portugal, nós, como sabe, Portugal é um dos países mais seguros do mundo. E essa segurança afere-se pelas taxas de criminalidade. Também. Mas depois nós temos em Portugal, por exemplo, hoje, penas que são, em média, três vezes. As pessoas cumprem mais tempo de prisão, três vezes mais tempo de prisão em Portugal do que na média europeia, por exemplo. E tínhamos, sobretudo, muita gente nas cadeias, pessoas que estavam presas pela prática de pequenos delitos. Condução sem habilitação legal. Condução, é claro, com efeito do álcool, tem sempre outras consequências. Pequenos furtos. E a questão que se coloca é de saber, se nós, enquanto sociedade, queremos, efetivamente, continuar a amontoar, nesses espaços, pessoas que praticam este tipo de infrações, ou se não podemos ter respostas alternativas. E esta discussão sobre as respostas alternativas é uma discussão importantíssima. Porque o recurso sistemático às penas de prisão mostra que está escutado. Não faz nenhum sentido sobre todas as sociedades como a nossa. Porque depois, nós não temos capacidade, justamente porque o preconceito, depois também impede a alocação dos recursos necessários para trabalhar de modo efetivo com as pessoas que estão em situação de reclusão. Uma das... O José Manuel Pureza, do Bloco, acompanhou sempre as questões da justiça, numa conversa que estávamos a ter, uma das realidades mais impactantes e complicadas é esta ideia de que, em Portugal, os guardas prisionais conhecem melhor os reclusos do que os técnicos de reinserção social. Porque os técnicos têm tantos dossiês. Ou seja, nós não só utilizamos a pena de prisão para resolver problemas que não precisavam de pena de prisão para serem resolvidos, como, uma vez na prisão, entregamos a população reclusa mais aos guardas prisionais do que a possibilidade de reinserção. É verdade que, do ponto de vista do que se vê no interior das cadeias e do trabalho que se vê no interior das cadeias, neste momento que há uma dimensão de segurança que sobreleva a dimensão de reinserção. Isso associado a quê? Associado à circunstância de haver... Os efetivos da guarda prisional terem tido um nível de desenvolvimento que não tiveram os de reinserção social. E isso está só ligado à capacidade reivindicativa. Eu diria. Portanto, a capacidade reivindicativa dos representantes do corpo da guarda prisional é superior às de reinserção social, para além de que, como calculará, a dimensão da segurança acaba na prática em situações de limite por sobrelevar relativamente à dimensão de socialização. E, portanto... É uma capacidade reivindicativa profissional, mas também é uma capacidade... É uma resposta política que é mais imediata sobre um discurso de segurança, mesmo quando ele não tem muito sentido, do que sobre as necessidades dos direitos humanos e de proteção. Indiscutivelmente. Objetivamente acaba... Ou seja, acabamos por nunca discutir, quando discutimos segurança, questões como direitos humanos. Como se fosse possível não as discutir. Vamos ver. Eu não diria que é assim. Eu não tenho... Eu não posso concordar consigo nessa conclusão. Aquilo que digo é que a forma como... Até mesmo do ponto de vista político, os debates em torno da segurança e em torno dos direitos humanos e, neste caso, da ressocialização, se processam, fazem com que os riscos da insegurança sobrelevem sempre a outra dimensão. E, portanto, nós estamos sempre muito atentos às questões das greves, dos mutinhos, todo este tipo de riscos, que podem gerar um ambiente de convulsão interna nos estabelecimentos e também social, com a repercussão social que isso tem. E, portanto, essa atenção a esses riscos faz com que, efetivamente, muitas vezes, e quando falo, falo de mim, daquilo que fiz, basicamente, não estou, obviamente, a pretender generalizar este tipo de raciocínio, faz com que, em alguns momentos, eu tenha, efetivamente, sobrelevado a dimensão segurança relativamente à dimensão da ressocialização. E mesmo, se me permita, a provocação, mesmo a dimensão segurança, é sempre uma dimensão que, na verdade, é segurança para alguns. Nós tivemos, nas prisões, casos complicados de violência e até de mortes não explicadas, que atingiram pessoas negras, sobretudo. Temos, houve um, o estudo foi feito pela Joana Gorgão Henriques, a jornalista do Público, fez um trabalho grande sobre o racismo, em que chega à conclusão que há penas mais pesadas para pessoas não brancas, sendo que, na verdade, nós não temos, não existe um levantamento da composição étnico-racial das prisões, mas acho que esse é... Não temos, de facto, não temos. E essa questão foi muito discutida a propósito dos censos. Pronto, se devia ou não haver uma inscrição nos censos, uma inscrição que fizesse referência à composição étnico-racial da população portuguesa, ponto um, e que depois houvesse eventualmente que fosse possível daí retirar inferências, retirar a população prisional. Nós não temos e precisávamos ter. E porquê? Porque, embora, obviamente, não se saiba de onde é que, não se saiba muitas vezes a origem das pessoas, se são nacionais ou estrangeiras, há um facto que é imediato, que é intuitivo, que resulta da percepção imediata das pessoas, é que quando se entra em alguns espaços prisionais, existe uma forte componente de população negra. Ora bem, e isso contraria aquilo que é a composição geral da posição portuguesa, do ponto de vista étnico-racial. Nós, em alguns casos, parece quase haver ou igualdade ou maioria de população negra em espaços prisionais. O que não corresponde, de facto, à sociedade portuguesa. Portanto, pode indicar que há um problema estrutural. Há uma distorção. Há claramente uma distorção e é preciso perceber as causas dessa distorção. Nós temos tido, ou seja, há momentos visíveis e muito agressivos de discriminação e de racismo, mesmo, e violentos nas forças de segurança, que têm sido falados, se calhar não tanto como deve. mas temos também uma espécie de necessidade de negar-se, ou seja, nunca se tiram conclusões estruturais dessa prevalência de racismo que é de forças de segurança. A sociedade portuguesa é estruturalmente racista, e portanto, mas está presente nas forças de segurança e estará também presente na justiça. E a ideia que eu tenho é que há uma dificuldade em encarar este facto que faz com que haja uma necessidade das próprias hierarquias estarem sempre a defender para lá do que é defensável ou explicável o que acontece e portanto fecharem os olhos aos episódios que não são episódios sozinhos que demonstram que há um problema claro. Oh Catarina, se me permite, eu, para lhe falar a verdade, estou a conhecer que as hierarquias acreditam até que não acontece nada. Da mesma maneira como os racistas acreditam que não são racistas. Fecham os olhos ao que acontece. Claro, não. Há pouco tempo há um livrinho pequenino que me foi oferecido há pouco tempo que é justamente um conjunto de expressões que pretendem ser expressões não racistas mas que de facto exprimem o racismo. Eu não sou racista mas eu até tenho uns amigos e tal. Todo esse conjunto de pequenas coisas do cotidiano e essas pessoas efetivamente acreditam que não são racistas. Porque quando dizem eu não sou racista mas não gosto por exemplo de gente vinda do hindustão não são racistas. É só aquele pequeno problemazinho aquele problema irrelevante que tem com aquele grupo de pessoas não é aquele grupo social. mas como estava como estava a dizer eu estou convencida do seguinte. Tem razão quando diz que eu não sei se o social português é estruturalmente racista aquilo que eu digo é que a discriminação racial é um fenómeno que existe e que nós não podemos negar. Pronto. Existe de ponto de vista social mas nas sociedades contemporâneas existe há séculos tem explicações históricas que todos nós conhecemos a escravatura o tráfico no greio e portanto o que precisamos de fazer é perceber que o fenómeno existe que do ponto de vista histórico ele está explicado está identificado e está explicado o que é que aquilo precisamos de fazer é ter atenção a ele para que não se perpetue e não se entrem nas pessoas e nas instituições. Mas vamos ter que andar um bocadinho mais depressa do que termos andado. O que acontece é que é engraçado é que há uma espécie de contra-preconceito e o contra-preconceito consiste em dizer não, isto não existe este preconceito não existe nós somos gente simpática ordeira tal amorosa e tal gostamos todos uns dos outros mas não é verdade não é assim as coisas não se passam as coisas não se passam assim não é assim que funcionam não é? Eu devo dizer até que já tive ideias diferentes sobre nomeadamente a questão dos dados étnico-racias eu comecei como magistrado no Tribunal de Instrução Criminal não, perdão no Tribunal de Trabalho mas foi um tempo muito curto que foi para o Tribunal de Instrução Criminal e nesse tempo era normal a passageira nos autos de notícia a raça das pessoas falando tal não sei o que e quando aquilo aparecia eu achava que era uma que aquilo era uma que aquilo era uma que que objetivamente aquilo era indutor já de alguma atitude interna de quem lia relativamente a quem estava do outro lado e que não se conhecia sequer nós não estávamos a ver a pessoa que tínhamos um papel pela frente e aquilo que achava eu não tenho que saber se a pessoa que praticou estes atos é branca negra amarela azul porque é que está aqui a raça a raça não tem que estar aqui e durante muito tempo tive essa discussão recordo-me até que o primeiro inspetor-geral de instrução interna Rodrigo Maximiano com quem eu tinha era amiga justamente uma das questões que pretendia que abordou foi essa é a raça sim ou não nos autos de notícia até fez uma conferência muito interessante em que houve várias pessoas que se pronunciaram sobre isso e eu na altura entendia que não dizia não eu não tenho que saber eu sei apenas que aquela pessoa aquele ser humano praticou determinados atos e que esses atos constituem crime eu não tenho que saber mais do que isso relativamente a ser humano acontece que nesse tempo apesar de tudo havia uma a incidência que havia de população não branca em Portugal era bastante mais reduzida do que existe hoje e portanto nós hoje temos espaços urbanos e periurbanos que são essencialmente dominados com a população no branco população negra população com outras origens no inostão nomeadamente e o que acontece é que verificamos não só que essas pessoas vivem em condições deprimidas e deprimentes do ponto de vista social como eventualmente que essas pessoas acabam por ser mais facilmente alvo de medidas medidas punitivas pronto e a partir desse momento precisamos então perceber o que é que se passa neste momento dizer eu não quero saber qual é a origem étnico-racial de uma pessoa pode ser uma forma de esconder os problemas que temos não ajuda a resolver o problema porque eu por exemplo quando lhe digo eu vou a uma cadeia e a percepção que eu tenho é que a percentagem de população negra que lá está não tem correspondência com a percentagem de população negra a nível da população portuguesa em geral eu preciso ter números não me basta dizer eu tenho essa percepção porque eu preciso ter números e de facto esse dado é de facto é um dado relevante para podermos efetivamente começar a trabalhar com seriedade nas questões relativas à discriminação em função da raça ou da etnia ou de critérios dessa natureza o juro concordará comigo que também é preciso ter outros mecanismos para a denúncia das situações de violência quando agora o consórcio de jornalistas fez uma investigação em que chegou a 591 elementos das forças de segurança com páginas de redes sociais com manifesta com discursos de ódio racial xenófono também misógeno também ódio contra determinadas forças políticas etc mas o ódio racista é uma das características bastante presentes na verdade não é uma novidade que isso acontecia nós temos que estar Portugal tem estado em relatórios internacionais ano após ano apontando para o problema da infiltração de ideias de extrema direita e racistas nas forças de segurança houve denúncias que foram feitas múltiplas vezes por organizações que combatem o racismo no país mas na verdade a investigação do consórcio de jornalistas foi feito graças a agentes de forças de segurança que deram acesso aos jornalistas porque estavam para denunciar o crime que acontece desconfortável que não creio mas que na inspeção geral da administração interna não encontraram confiança para o fazer ou seja significa que o mecanismo hierárquico que existe não serve porque ao longo dos anos a inspeção geral da administração interna não tem feito na verdade não tem tido uma atuação que pareça consequente eu diria de tal forma inconsequente que os próprios agentes das forças de segurança que se sentiram desconfortáveis tiveram que recorrer a jornalistas porque não podiam recorrer à sua própria hierarquia para proteger a doença eu aquilo que tenho a percepção que tenho é de que as pessoas integradas nessas instituições pensam uma coisa que é uma coisa clara que é as instituições são formadas por pessoas e portanto aquele preconceito que faz com que haja uns quantos indivíduos que vão para as redes fazer aquelas afirmações leva faz com que as pessoas pensem esse preconceito não existe só relativamente a esse grupo esse preconceito pode existir do ponto de vista de outras pessoas colocadas em pontos-chave da instituição pronto e portanto isso obviamente faz com que as pessoas tenham tendência a não fazer um apelo a um recurso às estruturas da instituição mas tinha de tentar atentar qualquer coisa cá fora portanto eu acho que a explicação é basicamente essa não significa eu diria até que provavelmente desse que significa menor confiança na inspeção na inspeção geral pode significar que a inspeção geral trabalha de acordo com processos e métodos que não permitiriam a apreensão de um fenómeno deste tipo porque basicamente aquilo que acontece aqui é que há a utilização de chaves não é? de chaves que são que têm acesso tem acesso mesmo das forças de segurança para fazer aquela investigação e aquilo a percepção que eu penso que as pessoas têm é que a atividade da inspeção geral é bastante mais formal portanto tem a ver com o inquérito no sentido mais indagação no sentido mais formal que parte da denúncia do facto e no fundo faz a confirmação dos factos ou a confirmação do facto denunciado mas que não tem a proatividade consistente em ela própria iniciar uma investigação mas para isso será preciso uma decisão política de alteração da estrutura ou da investigação para ser depois de tantos casos é difícil que fique sempre tudo na mesma e a primeira atuação por exemplo da direção nacional da PSB é proteger os agentes e dizer que estava tudo bem ou seja mesmo quando é óbvio mesmo quando vai a julgamento mesmo até quando há condenados na verdade nunca há um reconhecimento de um problema estrutural nas forças de segurança com infiltração de ideias racistas e xenófobas e até com incitamento à violência isso nunca acontece e se isso nunca acontece como é que nós garantimos a segurança das pessoas de todas as pessoas eu não acredito nem posso acreditar que haja um problema quando me falo de um problema estrutural nas forças de segurança a ideia que fica é que maioritariamente as forças de segurança são dominadas por pessoas que têm a ideia eu não acredito nisso eu acho que nas forças de segurança que há pessoas com esse tipo de propósitos e de concessões assim como há pessoas que têm perfeita adesão a um ideal democrático não tenho dúvida nenhuma aliás a circunstância de ter havido estas pessoas que tomaram essa iniciativa apenas significa que é possível confiar nas forças de segurança ou seja que nós temos nas forças de segurança num certo sentido pese e contrapese quer dizer haverá pessoas com tendências para determinado tipo de atitudes extremistas mas haverá seguramente também pessoas que tenham não só a consciência democrática como respeitam o juramento que fizeram de honrar a Constituição portanto e é nessas pessoas que nós devemos confiar e ter a percepção que o que é preciso é trabalhar com essas pessoas e com o corpo em geral no sentido de ser possível desfiltrar das forças de segurança pessoas que tenham obviamente esse tipo de pensamento e o problema nem sequer é o pensamento eles são livres de pensar o que quiserem o problema é a atitude a atitude que depois tem nas redes e que seguramente terá reflexo na atitude que tem na relação que tem com os cidadãos o que eu digo é que não é tanto dizermos que as forças que todos os agentes das forças de segurança são racistas ou a maioria são isso não tem sentido espero também e confio também nas forças de segurança que possam ser da democracia e precisamos delas e confiamos em tantas tarefas mas o facto da hierarquia proteger sempre face a casos de violência e violência grave em vez da hierarquia ficar do lado de quem quer precisamente retirar esses agentes para defender a integridade das forças de segurança enquanto agentes da democracia é que é preocupante agora quando nós temos vários o SOS racismo por exemplo já tinha feito várias denúncias sobre os apelos à violência e citamento a ódio das redes sociais que nunca foram investigados e aliás foram negados agora os consórcios dos jornalistas fez mas na verdade a justiça portuguesa nunca investigou antes ou seja foi preciso vir o consórcio dos jornalistas eu por exemplo quando foi o caso dos 17 agentes da PSP que foram acusados na escada de Alfragito por tortura de seis jovens negros que habitavam na cova da Moura depois na verdade só oito é que foram condenados e só um é que teve prisão efetiva mas aqui mais do que o caso concreto quando nós lemos por exemplo os relatos que fez a advogada a Lúcia Gomes sobre as sucessivas denúncias que fez e como sucessivamente a hierarquia fechou os olhos e nunca reconheceu que havia um problema aqui quando eu falo de estrutural eu não estou a acusar cada agente das forças de segurança mas o que eu estou a dizer há claramente um problema nas hierarquias que protegem que protegem agressores em vez de terem um comportamento diferente o comportamento exato eu percebo e acho que conversas como aquela que nós estamos a ter são muito relevantes para as pessoas perceberem a diferença entre falar-se entre dizer-se que as forças de segurança são dominadas por elementos racistas ou dizermos que a hierarquia das forças de segurança ou seja que há do ponto de vista da posição das instituições uma atitude que ou negligencia ou encobre determinadas atitudes que são objetivamente racistas não o Manuel Moraes por exemplo agente da PSB que foi dirigente sindical durante três décadas que teve a coragem disse-se uma coisa aliás muito simples que é há um problema de racismo na sociedade portuguesa que também está presente nas forças de segurança e por causa disso acabou afastado de dirigente da maior associação da polícia não é? portanto maior sindicato da polícia e na verdade até teve um processo de uma suspensão uma vez que numa rede social insultou um político de sistema de direita ou seja que o racismo vive-se bem eu acho é que nós a sociedade portuguesa precisa de se acalcular com isso de parar terminar este processo de negação que não nos conduz a lado nenhum é de facto que nós só podemos enfrentar um problema se o conhecemos se o abordamos se nós não abordarmos a única coisa que temos é o problema a complicar-se e sobretudo a caminhar para zonas ou a fazer um caminho que nós não conseguimos controlar seja de que lado for portanto acho que é importante que a sociedade portuguesa perceba isso acho que é importante que as instituições percebam isso mas mais importante que tudo é que aquelas instituições que têm o dever de aplicar a lei de fazer justiça ou de garantir a segurança sejam tenham o mais elevado critério nessa matéria quer dizer que não deixem dúvidas as pessoas precisam os cidadãos precisam de sentir que aqueles que têm o dever de os proteger os protegem efetivamente que em situação de risco ninguém terá dúvidas sobre se os deve proteger ou não e sobretudo de que não vão ser maltratados por aqueles que devem proteger há uma imagem a Diolinda Martim a vereadora do Bloco na Amadora na altura do julgamento ela foi acompanhar as sessões do julgamento não eram públicas e ela assistiu uma das imagens mais assustadoras que eu ouvi foi a descrição dela do último dia quando saiu da sentença foi quando saíram do tribunal os polícias condenados estavam a ser aplaudidos por agentes de segurança e portanto as vítimas é que saíram com medo do tribunal e isto é o que mina a segurança que as vítimas depois do tribunal depois da sentença depois da condenação as vítimas é que saem com medo e existe esta parada pois porque repara também aí há seguramente um discurso do agressor que é eu não agredi eu fui agredido pronto eu fui agredido eu tive na minha missão de cumprir de fazer cumprir a lei eu fui agredido eu fui impedida mas depois há os fatos há o tribunal o tribunal a pura e depois nessas matérias também há sempre depois aquela tendência para e acho que nós precisamos de perceber como é que se fala às pessoas e como é que se fala aos membros das forças de segurança além de mais para que eles percebam que aquilo a única coisa que se pretende é que eles cumpram a lei é que eles sejam efetivamente é que eles sejam respeitados e fiáveis é lógica essa eles precisam ter condições de trabalho precisam de ser valorizados e precisam de ser eu disse isto já uma vez num debate sobre se como é que eu vi as forças de segurança porque se a crítica às forças de segurança fragiliza ou não as forças de segurança eu acho que a crítica ocorre mal não fragiliza as forças de segurança tem de ser feita tem de resolver os problemas até porque as forças de segurança terão tão mais autoridade quanto uma pessoa uma criança seja qual for a cor da sua pele seja onde for onde mora quando andar por uma força de segurança sinta segurança e não mesmo portanto é isso que queremos este nós estamos já a falar há algum tempo mas há aqui só um último tema de conversa que é porque estas questões das ideias as ideias da política do ódio de extrema direita etc infiltram-se as formas mais insidiosas e do ataque aos direitos humanos à dignidade da pessoa humana uma das formas insidiosas porque se infiltra também é o facto de cada vez se debater mais as penas a ideia de que as penas são leves de que é preciso penas perpétuas digamos assim penas perpétuas pena de morte etc eu nessa matéria Catarina eu acho que nós Portugal deve orgulhar-se dos seus pergaminhos humanistas de ter sido praticamente o primeiro país que aboliu a pena de morte ter sido o primeiro país que aboliu a pena de prisão perpétua os outros vieram atrás quer dizer algumas coisas temos que ser pioneiros e sobretudo nas coisas boas precisamos de salvaguardar o nosso pioneirismo nós somos pioneiros por alguma razão agora bem eu acho que quem fala desses quem faz quem emprego essas fiestas estas notícias e que conseguem infelizmente fazê-lo muitas vezes com grande êxito para além de mais revela ignorância repare o país em que provavelmente há mais condenações à pena de morte de prisão perpétua são os Estados Unidos e no entanto as taxas de criminalidade são elevadíssimas não foi isso que fez não é isso que fez baixar as taxas de criminalidade nós abolimos a pena de prisão perpétua em 1884 penso eu e Portugal foi pioneiro nisso e fez-lo por razões que têm a ver com a dignidade humana eu digo sempre que a Constituição Portuguesa o primeiro artigo da Constituição Portuguesa é belíssimo é belíssimo é uma coisa quase romântica quando se diz Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana e é de facto essa questão é a dignidade da pessoa humana que faz com que nós sejamos uma sociedade que se une em torno de um conjunto de valores e esse é o valor primordial a prisão a prisão perpétua em primeiro lugar eu diria que em poucos casos há prisão perpétua efetivamente quem fala prisão perpétua de facto esconde um conjunto de fatos que são relevantes se me permite eu acho que quer dizer eu acho que aqui o critério máximo é a sociedade de querer investir é a dignidade da pessoa humana mas eu acho que também esconde outra coisa que é muitas vezes o aumento das penas fala-se disso sobre casos de corrupção ou sobre casos de violência nomeadamente violência contra mulheres quando na verdade o problema que nós temos com esse tipo de criminalidade não é o tamanho das penas é chegar a condenar as pessoas é chegar a ser inventivo ou seja se nós chegarmos a condenar portanto é desviar o debate ou seja em vez de se falar dos meios da sociedade em que vivemos dos meios que a justiça tem da atenção que não nós vamos aumentando nós vamos aumentando as penas mas não aumentamos a eficácia do ponto de vista falar das penas é para não falar da eficácia nós não mudaremos de facto em termos de eficácia mas as pessoas quando falam dessas questões apelam no fundo aquilo que há de pior em nós e eu assusta-me às vezes um pouco ver pessoas com quem tenho relação amigas minhas pessoas sobretudo pessoas mais solitárias pessoas terem ou os a ideia de que provavelmente para certos casos era preciso a prisão perpétua é preciso encarcerá-los mas a verdade é que a prisão perpétua é a morte social da mesma forma que a morte a pena de morte é a morte física eu não concordo com a pena de morte mas a prisão perpétua mas isso é de facto a morte social é uma coisa que é totalmente contrária a fim das penas é colocar uma pessoa nós em princípio quando o Estado aplica uma pena no Estado português sobretudo a lógica é por um lado há uma prevenção geral mas por outro lado há de facto uma dimensão muito forte de socialização é vamos trabalhar com esta pessoa no sentido de gerar de criar competências que façam com que ela não só se reconheça o erro que praticou como eventualmente quando vier cá para fora que tenha condições para se comportar de acordo com o Aless assim se pode dizer agora bem o que acontece é que se alguém é condenado à prisão perpétua nos termos em que aqui os propagadores da prisão perpétua em Portugal falam ficaria na prisão para o resto da vida e portanto que sentido é que faz trabalhar com aquela pessoa que sentido é que faz socializar rigorosamente nenhum para além disso as pessoas esquecem-se de uma coisa é que é boa verdade só há dois países na Europa que têm a prisão perpétua no sentido das pessoas não poderem mesmo sair esses países são a Grã-Bretanha nos problemas de terrorismo e a Turquia a Grã-Bretanha e a Turquia são os dois únicos de resto mesmo os vários países que têm prisão perpétua é como dizer por exemplo se nós remontarmos por exemplo a 79 curioso víamos que nos casos em que era aplicada a prisão perpétua em média as pessoas cumpriam entre 9 e 12 anos e meio de prisão curiosamente nós em Portugal temos penas efetivas em termos de cumprimento de pena as médias são muito superiores e portanto talvez isso nos desse para preocupar as pessoas têm que conhecer a realidade a realidade de que parte e a realidade em que vivem não é esta e perceber que a justiça não é vingança é vingança é vingança é vingança a pena de morte como as penas perpétuas desumanizam sobretudo desumanizam toda a gente desde logo quem as aplica quem as aplica são desumanas são degradantes desumanizam quem as aplica para acabar esta conversa a ideia era e agora para uma coisa completamente diferente falamos de outra coisa qualquer é uma inspiração que fui buscar aos Monty Python o humor britânico que eu gosto de que eu gosto muito para uma coisa completamente diferente para uma coisa completamente diferente dizia-me a Francisca no início desta conversa que tem sobretudo lido muito é a literatura faz-nos melhores é isso mesmo sabe eu durante os últimos anos tive muita dificuldade em ler ou seja lia muitos documentos como é o óbvio documentos sendo associados ao trabalho e deixei muito lá de literatura sempre houve muita coisa que quis ler e que não consegui ler infelizmente não consegui e portanto aquilo que comecei a fazer foi para além de tomar umas notazinhas tomar umas pequenas notas sobre o que fiz ao longo destes anos antes que a memória anoiteça antes que a memória escureça completamente eu não tenha mais porque é curioso eu tenho uma memória já tenho uma memória muito viva de uma memória antiga muito viva a memória mais recente já é mais fragmentária já é mais fragmentária e portanto eu comecei a tomar notas tomar pequenas notas e persegui mas eu não sei escrever eu estou escrevendo eu não sei escrever de facto para se escrever é preciso ler para além de mais eu sempre gostei muito sempre gostei muito de ler e resolvi fazer uma coisa que é a começar a ler de um modo sistemático ler autores ler por autores porque é porque essa leitura essa leitura que se faz eu fazia pelo menos no meu caso é assim ler ouso um livro ouso uma determinada coisa amanhã ouro não me dava a dimensão completa do percurso de um autor e portanto eu acabei por começar a ler autores e pronto eu voltei aos latino-americanos de quem sempre gostei muito de quem sempre gostei muito é de facto uma pessoa delicia-se completamente com aquilo aquilo é curioso porque as pessoas chamavam aquilo realismo fantástico e a propósito isso permita-me só contar uma pequena história eu raramente saía em viagens de trabalho durante o tempo em que exerci funções de mexer da justiça mas houve um ano foi em 2019 em que Portugal ia propor um secretário-geral para a conferência de ministro da justiça latino-americanos eu nunca tinha confesso que nunca tinha ido a nenhuma das reuniões desse ministro da justiça latino-americanos porque as reuniões eram sempre de lado de lado e portanto eu não mas nesse ano como íamos propor um secretário-geral obviamente a ministra da justiça do país proponente tinha de ir a raramente e foi cheguei lá e foi recebida por um senhor que era também ele curiosamente também ele era concorrente percebi depois mas que era que tinha sido ministra da justiça da Colômbia que teve no acordo com as Farc que trabalhou muito no acordo com as Farc e esse senhor resolveu levar-me a fazer um passeio por ali aquilo era em Mandilhim e fomos a Guatapé Guatapé que é uma pequena cidade plenial muito bonita muito colorida e em Guatapé estava a ser rezada era sábado estava a ser rezada a missa uma coisa com uma grande intensidade religiosa havia muita gente cá fora que rezava cantava e ele disse estava muito calor vamos lá para dentro vamos refrescar-nos no ato da igreja e nós entramos depois havia um salão nós andamos no salão e de repente apareceu o padre a missa estava a ser correzada havia um padre principal e havia dois outros apareceu o padre e ele disse ah senhor padre pelo amor de Deus então veio interrompeu a sua liturgia para vir aqui eu disse ah pelo amor de Deus se estão aqui ministros eu como ministro da minha religião venho a receber e resolveu oferecer-nos umas bebidas e as bebidas eram basicamente um licor de café que é quentíssimo estava alguém da delegação que eu disse já gostava aqui eu pensava aqui ao menos beber o vinho o vinho da missa o vinho da igreja e ele disse que é? mas qual é o vosso problema? se é isso que vocês querem é isso que vão beber ter umas garrafas e ele encheu os corpos e nessa altura o ex-ministro disse pois é sabe o Garcia Marques diz que isto é realismo fantástico mas isso é mesmo só realismo não é fantástico mas pronto lio agora estou a ler agora a Ania Renaud muito bem pronto a Ania Renaud e comecei a ler comecei a ler a Ania Renaud que de facto tem uma tem uma escrita muito muito viva muito carnal muito de um grande realismo é muito uma escrita de vida é uma coisa muito autobiográfica normalmente que é um percurso também social que é um percurso social político muito interessante no fundo é aquilo que ela diz não é? quer dizer eu comecei a escrever para vingar a minha raça pronto e é isso que de fato é a raça dela social é a raça dela de género e é isso e é essa vingança que ela faz com a sua escrita se me permite eu acabei agora de ler o Misericórdia de Lídia Jorge que é um relato dos nossos últimos dias que é um relato para alguém de uma mulher que está num lar e que apanha a parte do Covid e o fechamento e é estranhamente embora seja sobre isto dos livros com mais humor e com mais carinho que eu li nos últimos tempos que eu gosto muito do Misericórdia Jorge mas acho verdadeiramente surpreendente também da nossa realidade mas em que a ficção a ilumina como mais nada poderia iluminar mas diz-me muito obrigada por esta conversa foi muito interessante obrigada a produção deste episódio contou com o apoio de Diana Mendes Fábio de Figueiredo João Corvelo e Miguel Bordal a música é de João Martins podes subscrever o Contra Regra no Youtube no Spotify na Apple Podcast no Google Podcast ou na plataforma de podcasts que utilizas